Olha, entidades que receberam recursos de multas aplicadas pela justiça estão sendo fiscalizadas, gente. São as chamadas penas pecuniárias. As multas que são aplicadas pela justiça são destinadas para entidades e projetos sociais. Hoje, os juízes visitaram dois locais em Divinópolis que foram beneficiados com esses recursos. Vamos ver. A PAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado em Divinópolis, já recebeu um milhão e meio de reais de recursos das penas pecuniárias. Anualmente, nós fazemos uma reunião, vemos o caixa que tem na conta única da comarca, onde são destinadas todas as penas pecuniárias aplicadas àqueles que cometem crimes e destinamos para várias instituições, inclusive aqui nessa grande obra da PAC. Aqui, o recurso maior que nós destinamos nos três últimos anos foi para cá, porque há um interesse muito grande em terminar pelo menos o regime fechado para humanizar esse cumprimento de pena. A PAC vai receber 200 recuperandos em regime fechado, semiaberto e aberto. A obra começou em setembro do ano passado e os juízes responsáveis pela destinação do dinheiro foram fiscalizar o local. Até o final do ano, eles terão, a PAC terá para apresentar as contas, fazer a prestação de contas. Então, seguindo o cronograma do próprio edital, a gente comparece a obra para ver, fazer uma inspeção pessoal sobre a destinação dessa verba, em que ela foi gasta nesse momento, quanto a proporção que foi gasta, o que há para ser gasta até o final do ano. É um protocolo normal dentro da previsão do edital. No ano que vem, a justiça prevê a destinação de 500 mil reais para a PAC. A associação também tenta outros recursos para completar os 5 milhões de reais que faltam para terminar a obra. Caso isso não aconteça, a gente está aí com o apoio dos juízes, doutor Francisco e doutor Marcelo, para que a gente possa ter o recurso para terminar o regime fechado. Porque a nossa meta é o seguinte, no final de 2020, nós temos que estar inaugurando a PAC. Ou ela toda, ou apenas o regime fechado, para a gente começar, que com mais um milhão de reais, terminaria o regime fechado. No ano passado, a comarca de Divinópolis arrecadou R$ 776.691,00 com penas pecuniárias. R$ 176.000,00 a mais do que em 2017. O valor das penas pecuniárias será utilizado para um novo projeto aqui no presídio. A partir de agora, os presos que têm parentes em outras cidades poderão conversar com eles por meio da videochamada. O notebook e os equipamentos para acesso à internet foram comprados com os recursos do judiciário. Este preso estreou esse novo serviço. O que isso representou para você? Para mim, no momento, foi a melhor coisa da minha vida. Eu precisava falar com a minha família há cinco meses sem falar com eles. Para mim, foi excelente o serviço. O trabalho é muito bem feito. Para mim, foi divino, né? No momento desse daí, para mim, foi tudo. O que te ajuda? Ah, estar sabendo da minha família, né? Há um tempo sem ver. Você tem notícias, né? Sempre vão ter notícias que a gente não tem contato com ninguém, eu não tenho visita e tal. Isso aí é excelente. Esse trabalho aí é 100%. Durante toda a videochamada, os temas saúde, amor e esperança sempre surgem. Mas algumas broncas são inevitáveis. Meu semiaberto agora é em dezembro. Vou sair em dezembro. E será que você merece? Está o juiz aí do lado. Você merece? Você merece? Já baguei o que eu devia, né? Falei que eu não ia, não dizia, né? Porque eu sou mãe e ele está escutando o que eu estou falando. Aí, ó. Deixa eu falar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Agora você vai gostar. Até agora, a direção do presídio cadastrou 12 detentos que têm parentes próximos em outros municípios. Atendendo um preso, que era do Paraná, a gente viu como que a distância do familiar estava sendo muito penoso para ele, além do próprio cumprimento. Então, a gente viu a necessidade de criar essa possibilidade de manutenção dos vínculos. Porque por mais que ele cometeu um crime e ele já está pagando, mantê-lo longe da família é uma outra penalidade, né? Então, o projeto, ele tem esse objetivo de, pelo menos, minimizar o tempo que ele vai permanecer aqui na unidade prisional. Olha só, bacana, né? A Defon também foi beneficiada, né? Foi uma das beneficiadas com os recursos disponibilizados pela Justiça. Entidade que faz um trabalho maravilhoso para as pessoas com algum tipo de deficiência na região centro-oeste. E aí vocês viram ali o trabalho feito dentro do presídio, né? Olha, mais do que a importância da teleconferência com os familiares, é só não fazer coisa errada e ter o convívio da família, né? Do que ficar conversando por internet. Mas, neste momento, está atendendo quem precisa.